Detox Produções, o número 1 da NET Eu sou um tropa, não sou um rapper Minha cabeça só pensa no meu paper Cidade do ódio, aqui ninguém nos sente O coração é frio, mas as barras são quentes Aqui só faz falta quem está presente Vou contar aqueles presidentes Não exame-se nem por acidente Incompetente, não me fazes frente A minha gente, somos altamente Tenho oito da voz no meu kit Só quero o kit, tenho uma bote Tenho oito da voz no meu kit Só quero o kit, tenho uma bote Me deixa com a minha loucura Cuidado com a minha loucura Me deixa com a minha loucura Cuidado com a minha loucura Cuidado com a minha loucura Cuidado com a minha loucura Assumo memo, não tenho juízo Vendo amor, se for preciso Faço boy, sempre não ativo Eu não rimo, traumatizo Vida loca, grande a moca Simbolizo monstro a solta Pede bocas, eva tota Dar ouvidos a quem não se esforça Porto a casa, porto a louça No meu sonho, ninguém toca Uma linha contra mim E enterro com a resposta Eu quero uma iola Mas não é para casar Loucura que não permite levar a maluca para o altar Tenho peito da mãe no meu 뭘 Tenho peito da mãe no meu kit Só quero o kit, tenho uma booty Só quero um kit, tenho uma booty Me deixa com a minha loucura Cuidado 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 com a minha loucura Vai roubar aquele silva Agora sou o engatatão Tô atrás do money Não há tempo pra frustração Ei, olha a hora Abre essa porta Colabora Fumo da xixa Granda noia Tamo na casa É vitória Tô com os meus, controla na via Granda maca que ninguém pia Party everyday Perdido na insônia Menino sem compromisso Casado com a gandaia Tenho oito dama no meu kit Sabes que a tropa não maia Tenho oito dama no meu kit Só quero o kit, tenho um rabuti Tenho oito dama no meu kit Só quero o kit, tenho um rabuti Me deixa com a minha loucura Cuidado com a minha loucura Cuidado com a minha loucura Me deixa com a minha loucura Cuidado com a minha loucura Cuidado com a minha loucura Cuidado com a minha loucura Eu tô pra mim é loucura